E eu, só você, pra me tirar dessa solidão Pois meu coração insiste em me dizer Pra você voltar e dar um novo tempo pra nós dois Um novo momento Para nós nos entender Pra viver, pra valer Quando o coração promete uma ilusão Não dá para viver em vão Você vê, desaparece a solidão O nosso segredo se revela Se você voltar Aí tudo vai mudar Agora eu já sei Meu mundo vai se abrir Esse amor não vai morrer Quando o coração promete muita ilusão É só você me amar Quando o coração promete uma ilusão Não dá para viver em vão Você vê, desaparece a solidão Então, tudo mudará Dentro de meu ser Só o tempo vai mostrar Será que você vai voltar Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Legenda Adriana Zanotto